Oh, BigHead on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved... Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo aqui Bom rapaziada, tamo começando mais um vídeo aqui de Top Gear Hoje eu tô com o mano Eric, mano salve aí Eric Fala aí galera E rapaziada, hoje mano, nossa, Top Gear insano Com duas monstras, velho Que é a XT-660, moleque Olha, olha essa XT aqui Mano, top pra caramba, certo? XT-660R, mano, iradaça, iradaça E também aqui a nossa BMW F-800, moleque Olha, olha só, olha Olha aí ó, F-800GS, mano Insana, 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 beleza? O pessoal pediu bastante pra eu trazer algum Top Gear com uma F-800 Então hoje é a oportunidade aí Demorou rapaziada? Então se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, compartilha o vídeo E não esquece de deixar o like, demorou? Porque ajuda demais, demais, demais Vamos bater aí 200 likes nesse Top Gear Pra sair o próximo, demorou? Então galera, é o seguinte Não tem muito o que mostrar, né? Eu vou tá mostrando a XT pra vocês, ó Foi feita pelo LP Mods, galera Não tem disponível pra download Por enquanto essas duas motos aqui São VIPs, então você não encontra elas pra download Mas você encontra o modelo delas, certo? Então ó, vou tá mostrando pra vocês a XT Como que ela é, ó O velocímetro dela aqui não tá funcional, certo? É, já um detalhe aí Fica de dica pro criador do mod O velocímetro não tá funcional Certo, galera? Mas ó, retrovisor espelhadinho, bonitinho A mão do personagem pega certinho no guidom É... O que mais aqui? Que a gente pode classificar como um bom aqui A chave da moto ali, ó O detalhe da chave Bem da hora também O detalhe do painel ali De luzzinha, vocês podem ver ali também Tá da hora Deixa eu ver, vamos ver aqui A moto tá em si Ela tá muito da hora, galera O farol funcionando certinho Tá muito da hora a moto Ela não empina muito bem, ó Não empina muito bem Devido ao mod que ela está em cima, galera Então ela não empina muito bem, né moro? Então, manos Vocês viram aí como que tá a XTzinha Deixa eu já deixar ela estacionada aqui E já pegar a F800 Galera, vamos tá dando uma olhada aqui na F800 agora Aqui Vou colocar a primeira pessoa O ronco da F800 é surreal Certo? Já é uma característica boa aí O velocímetro O painel dela Em si Completo Tá bugado Como vocês podem ver, né? Os retrovisores Perfeito, perfeito, perfeito Insano pra caramba Os retrovisores Os detalhes dela também estão Show de bola As peças da moto também estão Show de bola Que geralmente você encontra aquele mod Que é zoado e tal Não sei o que lá Aqui os botões De Da moto, né? Os botões, por exemplo De ligar a moto Ligar o farol Aqui como vocês podem ver no guidão É... Parece estar sem textura, né? Como vocês viram na... Geralmente algumas motos Elas vêm com textura Ó, a moto empina também, ó Camulosa Olha só Empina Que sua beleza, meu parceiro Essa moto aqui tá Chuchu, galera Chuchu Tá muito... Tá muito top mesmo Olha isso Olha isso, moleque Não para Não para de empinar Não para A moto aqui tá perfeita No seu exterior Beleza? Porém, primeira pessoa aqui Como vocês podem ver A gente tava com um bug ali No... No painel, certo? Nada que isso Não possa É... Resolver aí Demorou? Ah, aqui Um detalhe que eu tinha visto, galera Na hora de empinar, ó A parte ali do... Da roda Fica invisível ali, certo? Então, detalhe aí Que fica de dica Para o criador do mod, galera Eu sempre dou as dicas Para os criadores do mod Que eu acho que O mod não tá bom e tal Mas, galera São dois mods Top, top Vocês não encontram Modos assim Bonitos desse jeito No GTA 5 mods, beleza? Principalmente dessas duas modos aqui, ó Dessa XTzona E dessa F800 Então, galera Vamos começar com o Top Gear Não é não, Eric? Vamos começar aqui com o Top Gear Eu vou começar com a XTzona Demorou Feita pelo LP As duas modos, galera Lembrando que foram feitas pelo LP Então tá na descrição O canal dele E vamos ver quem é que vai ganhar As modos estão sem modificações Então já vamos... Já vamos... Já vamos ver naquele pique, meu parceiro Naquele pique Vocês podem acompanhar ali embaixo Que tem o... Velocímetro, certo? A velocidade onde a... A... Com que a moto bate aí Na corrida Tamo com o capacete aqui Para evitar acidente Não é não? Então... Só bora, moleque Não já, hein, Eric? Preparado, mano? Só bora Um... Dois... Três... Já Ó... XT e F800 No pau a pau, moleque Pau a pau, pau a pau, pau a pau Pau a pau Olha isso, moleque Nossa senhora Nossa senhora Insano Insano A F800 ganha ainda, moleque Ó... Será que vai empatar, mano? Será que vai empatar? Tô vendo o XT chegar perto, hein? Tô vendo o XT chegar perto, hein? Tô vendo, hein? Ó, 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 ó Olha isso, moleque Olha isso Nunca aconteceu isso no Top Gear, galera E nenhum Top Gear Aqui no canal Aconteceu isso Das motos Ou veículos Ficarem pau a pau Sem modificação, mano Vamos vir daqui de trás, velho Já vamos vir Uma série Que pau a pau Empinando, será que elas... Não, empinando a XT não empina, né? Então não tem... É Tá ligado? Não tem muito o que competir em relação a isso Vamos... Vamos ver agora, hein, galera Vamos ver Voltando Se fica pra pau a pau mesmo, hein? Um Dois Três E já Já saí aqui da mira do bagulho Ó Mano, o Eric aqui na frente O F800 ganhando uma vantagemzinha da hora Ó, vocês podem ver aqui, ó O F800 tá ganhando a vantagem XT lutando pra chegar, velho Lutando, lutando, lutando pra chegar Mas eu acho que não vai chegar, velho É realmente o Eric Passa o cabuloso da frente Como é que eu fiquei mais tarde de você naquela outra? Pois é, também não entendi Mano, mas olha isso, galera Ficou Ficou pau a pau Agora vamos fazer umas modificações aqui, rapaziada Eu, eu Vou tá pondo aqui As modificações da Los Santos Customs, demorou? E o Eric vai continuar do jeito que ele tá ali E o Eric vai continuar do jeito que ele tá ali, demorou? O que acontece, galera? A moda do Eric, ela empina demais Então vamos tá vendo Com ela empinando E a XT com as modificações Do Do Da Los Santos, demorou? Preparado aí, Eric Tá, bora Deixa eu encontrar aqui Então vai, hein Um, dois, três E já Vamos ver Vai empinando, hein Vai empinando Vamos ver o Eric empinando E ó Passou, já era 145 km por hora E a F800 passou Então quer dizer que ela tá muito além Ué, o Eric sumiu O Eric sumiu Eu tô caindo na universidade aqui Do vídeo de jovem, galera Não sei por quê Dá tempo, dá tempo, dá tempo Já dá, já dá Já vou ir ali pra frente Já Deixa eu Aumentar aqui o O brilho do jogo Ficou escuro do nada Doideira Eu não sei, velho Quando eu passo naquele local ali Eu caio na universidade Oxi, que doideira Então galera, vamos lá Ó Cês viram que a F800 E ganha de qualquer jeito, né Então agora eu vou com a F800 E o Eric vai com a XT Certo? Lembrando que a XT tá modificada E a F800 não, hein Então já vamos tá Eu vou tá adicionando, galera De torque Na F800 Dois Vou adicionar cinco Pra gente brincar E você, Eric Adiciona 75 de Power Boost aí Pode crer, pode crer Demorou? Vamos ver Qual moto vai sair melhor Demorou, galera? Então no já, rapaziada No já E vamos ver Velho, se você ainda não deixou o like Pelo amor de Deus Que que cê tá fazendo, mano Que que cê tá fazendo Vamos lá, hein Um Dois Três E já F800 F800 brigando Já passou de marcha pra caramba XT e F800 no pau Cinco de torque E 75 de Power Boost na XT A XT lutando Brigando XT brigando Brigando E Passou No Apelo, galera Passou no apelo A A XT Sem comparação Sem comparação As duas motos Mano, é o que eu disse, galera As duas motos estão muito tops Esse top gear tá muito, muito competitivo Mano Sem Mano Sem 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 palavras pra descrever O que aconteceu aqui Agora É Que que eu vou tá fazendo, rapaziada Vou tá adicionando aqui De Power Boost 75 E o Eric Vai tá adicionando 50 Ou 50 150 De Power Boost E ao mesmo tempo Vou tá mudando O torque da moto Pra 10 Pra gente ver o que que vai dar Aí nessa brincadeira Essa baguncinha, né Nessa baguncinha Já adicionou aí? Já Só bora Então Só bora, galera Preparado Tá preparado aí, mano? Bora, bora, bora Então vai, hein 1 2 3 E já Vou logo empinando Vou empinando, galera Vou empinando Pra ver o que que vai dar nessa brincadeira Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vai brincando, pai Nossa senhora Eu voei aqui, mano Eu voei Mas, mano Insano 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 Muita loucura isso aqui, mano Galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse top gear, mano Ficou muito insano Já vamos voltar aqui já, Eric Pra finalizar? Bora Agora, galera Vou tirar o torque E vou ir só com 75 de power boost Pra ver o que que vai dar Vamos lá, hein 1 Pode vir 2 3 E Já Ok, vamos ver Vai vir um pouquinho depois 75 de power boost Nossa Passou e já era Passou a moto e já foi já A moto já foi lá na frente já, meu parceiro Sem Sem palavras Olha isso Mano Top gear Esse top gear aqui, galera Foi muito competitivo As duas motes deram um resultado muito bom Certo? Lembrando Que os resultados aqui desse top gear Não são relacionados com a vida real, beleza? Então não quer dizer que na vida real A F800 vai bater A XT660 Elas vão ficar empatadas Entenda como quiser Demorou, rapaz? Então galera Foi um top gear insano Se você não conhece o canal do LP Passa lá Tá na descrição Passa também no canal Do Eric Mano Que ajuda nesse top gear Demorou, mano? Salve aí, Eric Salve, galera Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vai ficar aí um videozinho final Das duas motes É nóis Valeu, falou E Fui Fui Tchau Tchau Tchau